Iniciado há dois anos, o projeto Apicultura Sustentável no município de Bom Jesus do Tocantins tem rendido bons frutos. Apenas 12 apicultores já produziram no ano passado mais de uma tonelada de mel. E agora foi realizado no município o primeiro fórum de produção de mel. Tanto o fórum quanto o projeto em si são feitos através de parceria entre a Secretaria de Agricultura do município e a EMATER. Fernando Araújo, supervisor regional da EMATER, explica qual foi o objetivo do fórum. O fórum foi a intenção de aplicar o desenvolvimento da cadeia produtiva da apicultura e trazer novos equipamentos para os apicultores. No fórum foi discutida a questão da comercialização, a questão do desenvolvimento da cadeia e o desbravamento que vai ter brevemente mais alguns custos que os apicultores solicitaram. Fernando faz questão de destacar as qualidades do mel que vem sendo produzido em Bom Jesus. Esse mel aqui já é produto, fruto do projeto de apicultura que o ano passado foi coletado. Agora em outubro nós teremos uma nova coleta de mel e um mel totalmente curto, totalmente silvestre e um mel produzido na Amazônia.